Andris, só que você comprar uma arma com os attachments não libera os attachments pra arma, entendeu? Não, eu digo que já tem o M4 no máximo, então não precisa comprar os pacotes lá de arma, é só ele montar uma arma daquele jeito. É, é só montar, só montar daquele jeito. Eu achava que podia vir attachment que não tem nada. É, os attachments são feitos por arma, né? Eu não sei se no futuro eles... Tem outro Philips que comprou o jogo, mano. No futuro é possível que sim. Ó, vou entrar no jogo de trás, né? Ele comprou o jogo ontem pra comprar o jogo de ATDM. Já acharam a partida desse ATDM? Ai, caralho, não abriu, mas o jogo tá lagado. Aquele jogo não é aberto. Comprou. A gente ficou jogando o Warzone ontem. Warzone não, é hardpoint. Ele jogou com a gente ontem, Magolade. Ó, alguém consegue me reviver aqui ou o povo procurou o arma? Tô tentando, calma. Cadê você? Tô te vendo. Segura aí que eu também tiro pra caralho aqui. Ó, caiu, caiu, pulou um cara aqui na minha frente. Tô saindo pra vocês. Ah, tô muito lagado, muito lagado. O jogo deu uma travadinha, eu não consegui apertar o lagado. Ele tá parado marcando o lado oposto que você começou. Ele jogou a granada. Ele tá parado lá ainda. Virou pro outro lado, tá no meio. Tá aí, do outro lado, do outro lado. Tá do outro lado, embaixo de mim, embaixo de mim. Embaixo de mim. Estreifando. Estreifando com você. Tá aqui, ó. Aí, na direita, aí passou. Boa. Eu tinha a bangada ali. Tá visto. O jogo tá travando muito, mano. Eu não sei porquê. O meu agora tá bom, depois que eu reiniciei lá. Tá dando uma esfrizada. Acho que eu vou ter que reiniciar o PC também. Matei. Nossa, eu tô com lag. Eu tô com lag. Demorou muito pro tiro bater no cara. Será que a gente pegou a conexão do Pedro? Tá, tá. 20 de ping. 19 de ping. É, vamos insistir mercado mesmo? Não, eu caí longe aqui. E alguém spawnou aqui comigo. Acho que foi o Pedro. Eu não tô falando com o Drizzy aqui. Tô indo com vocês também. Mano, tá travando. Até o áudio do jogo tá travando. Acho que eu deixei ele muito aberto. Muito tempo aberto no menu, sei lá. O Thiago perguntou aqui, quando é que eu volto pra Paris? Pô, Thiagão. Vou ser honesto contigo, que eu acho que agora vai demorar um pouquinho. Gente, que tá a situação. Ou talvez seja o melhor lugar pra ir, né? Não sei. Mas eu tô com esse medo à toa ainda. O problema do coronavírus é o medo. Mano, imagina que tem um país que é imune ao coronavírus. Tipo, o pessoal de um país que eu não pego, né? É, eu acho que o Brasil é imune. Tá todo mundo em pânico, a gente tá aqui suavão. É, eu tô em pânico. Eu comprei um monte de vina hoje. O Drizzy, nesse negócio de estocar, o Drizzy estoca a vina. Ah, mano, duas pistolas em caixa, você tá de sacanagem comigo, né, Jogo? A pistola é mó bom, velho. Eu tenho vários golar na pistola. O esquema é atirar com uma, trocar pra outra. Atirar com uma, trocar pra outra, assim. Ah, os caras ficam perdidos, eles não sabem qual pistola que você tem. É que ninguém usa o pessoal, os caras não conseguem identificar, mano, que arma que é. Ele fala, caralho, ele tá com uma arma nova aqui, mano. Platum, tic tac, clac, clac. Ele fica, meu Deus, meu Deus. Gente, eu tenho bastante dinheirinhos. 4.300. Dá pra comprar uma caixa, hein? Vamos comprar uma caixinha? Tem um shopzinho aqui, ó. Tem bastante dinheiro também. Tem um quadro aqui fora. Vem cá, Pedrinha, vem cá, Pedrinha. Comigo aqui, ó. Tem uma caixinha aqui, ó. Uh, uh. Eu tô de wave que eu achei no chão. Nossa. Achei no chão, Botifim, olha só. Olha só, wave no chão. E essas pedras que às vezes dá pra subir, às vezes... Ah, mano, mas eu sou avão que eu digo que a gente não tá preocupado, entendeu? A gente aqui... Eu sou avão até a gente pegar. Ah, gente aqui... Afinal das contas, o que pode ser pior? O pior que tá, não fica. Ah, um coroninha. Mentira, guys. Eu tô com muito medo. Quem tá aí na internet hoje tá com medo. Eu fiquei apavorado hoje, vendo as coisas do corona. Quem tem internet tem medo, né, mano? Ih, eu tô sem munição, velho. Quanto custa a caixa de munição? Puta, a caixa de munição é a maior cara, né? Eu uso o bagulho da arma lá que faz ela vir com munição full. Ah, é uma bomba. Eu tô com dinheiro ainda. Quer que eu compre cinco placas aqui ou não? Eu tento. Eu achei isso aqui. Eu tô com três. Vambora. Eu tô sem munição. Eu tenho duas reservinhas aqui. Pô, você tem duas. O Pedro tem três. Você dá as pro Pedro ali e compra cinco por cima. É por isso que eu gosto do livro. Matemática, né, mano? Matematics! O cara foi pra escola, velho. É muito bom, mano. Porra, velho. Matemática e real. Qualquer maneira, ele ignorou e foi embora. Achei blindagem. Eu não escutei. Você foi pra escola e a gente não, amigo. Cada um com a escola que merece. Achei. Eu não escutei. My bad. Susto, padrinho. Puta, que pariu. Esbarrei no botão de granada. Wild. Meu jogo tá travando, mano. Nossa, eu vou muito morrer por causa dessa manhã. Você iniciou o PC de game em algum momento? Eu tava também, mas agora eu tá... Não, o meu tá ligado faz três dias já, velho. Ah, então. Eu usei reiniciar com os bagulho lá da... Da energia elétrica. Eu não ia reiniciar. Não, eu reiniciei ele ontem, quando eu tava fazendo os bagulho. Mas reiniciei hoje. Atualizou, lembra? A atualização aquela hora lá bugou. Bugou pra caralho pra mim. O pau tá comendo em cima e embaixo. Ai, que gostoso. Em cima e embaixo, na frente e atrás. Nossa, eu já vi. Aonde? Pissurou uma granada ali, ó. Mas não tô vendo ninguém na termal, não. Pissurou uma granada doce ali, velho. Bom, tamo aberto aqui. Vacilo, vamos andando. Ó, tá aparecendo um mapa aqui. 105, ó. Tá perto. Vou subir na torre aqui. Tô na torre do Harry Potter aqui. Caraca, alguém mandou uma muito real hoje, ô Patifin. O quê? Com essa parada de coronavírus. Imagina o cara saindo do BBB daqui a um mês. E não tem mais planeta. Ó, ó, drop. Drop aqui, drop aqui. Drop de player, não é drop do jogo. Eu penso melhor, mano. E se... Alguém. Nossa, meu jogo tá travando muito. Ah, como é que... Ah, não acredito. O filme já tá lá atrás da parede. Não conta comigo não, guys. Eu não consigo mirar nos caras. Agora que eu vou atirar, eu jogo trava. Só recuo então. Só recuo. Tinha dois. Deitei um aqui. Tá travando muito. Afasta, afasta, afasta. Nossa, eu caí numa granada. Smoke aí, fica no smoke. Eliminame, elimina a minha equipe. Fica aí, fica aí. Tá travando muito. Tá chegando um carro ali. Foi embora. Vou tentar levantar o Pedro. Preciso de dinheiro. Ah, não tem munição. Às vezes já tem. É só, fica safe aí. Os caras gastaram aquela caixa e gastaram. Eu ia trocar a minha bugia de arma. Dá out, Pedro. Dá out, Pedro. Out. Calma, tem cara na caixa. Cara comigo, cara comigo. Tá travando muito, travando muito. Matei. Tem mais ali, ó. Tem mais ali embaixo. Apinguei. É, tem uma casa aqui pra relar, eu achei. Derrubei. Tá travando a minha tela também, Derrubei. Tá horrível. Deixa eu reviver, Pedro. Não, atira, velho. Tá travado. Tem cara aqui pra atirar. Tô indo. Tem cara dos dois lados, Derrubei. Estamos cercados. Tá travando, tá travando. Morreu. Equipe morta. Boa. Não sei como que eu matei esse cara, velho. O meu jogo só travou e eu voltou atirando. Você tem máscara? Não. Marquei um equipamento. Pedro, tá cheio de equipamento por aqui, ó. Nossa, meu amigo, eu esquecendo de colocar a placa. Jesus. Acho que era o cara. O cara caiu na direita. Deitei, caiu fedendo. Mano, eu começo a atirar meu jogo trava e eu volto com os cara mortos. Que bom, mano. Outra. Achei isso, casuqueiro. Máscara, Pedro. Aqui onde eu pinguei. Tem uma placa aqui. Achei blindado. Tem um MP5 aqui. Aqui é uma placa, né? Vou pegar a placa, vamos sair daqui. Aqui a gente fez muito barulho, chamou muita tensão. Eu vou comprar um auto-revive aqui na loja. Beleza. Compra um hunt aqui também. Eu tenho, eu tenho, achei um no chão. Eu vou comprar um airstrike, então. Tem mais placa aqui, se alguém precisar. Eu tô fujo. O cara aqui, na minha frente, correndo pra direita. Não teve visão. Foi pro negativo, passou atrás dessa pedra pelo negativo. Radar pessoal do inimigo acima. Tá seguido alguém. Achei o EV aqui no chão também. Eu vou usar, vou usar o EV. Olha, passou pra direita. Muito perto aqui da gente, muito perto aqui da gente. No negativo, hein, ó. Tem cara atrás. Deitei ali. Equipe eliminada. Caiu, caiu o fedelo. Tem cara atrás da gente. Cuidado. Nice, o EV. Vamos pra algum lugar. Vamos pegar um... No meio da rua. Ali, marquei. Passou ali, ó. Eu marquei ele, pinguei exato. Lá vai. Onde você vai, Drizze, caralho? Não fica no aberto, não fica no aberto. Se for trocar, entra no cover antes. Quebrei o shield, ele tá aqui, ó. Pingado. Dei na vida. Tá atrás da árvore. Ele correu? Acabei de estar atrás da árvore. Acabei de ver. Acabei de ter ido naquela cara. Atiado em mim, atiado em mim. Costas, Pedro, costas. É lá da montanha. Depois do outro lado da rua ainda. A gente não tá no safe, hein? Tô vendo, tá aqui, ó. Quebrei o shield. Esse cara aqui na marca tá sem shield. Dei na vida e tá muito na merda. Eu errei meu tiro. Eu dei no shield, quebrou o shield, eu tô na vida. Vamos pra safe, Guedes? Precisa. Tô indo, tô indo. Eu acho que agora parou de travar. Normalizou o jogo. Acho que era porque tinha muita gente na mesma área ali. Beleza. Bela maneira desse jogo travar. Muito safe. Tinha que carregar muita gente ao mesmo tempo. Precisa de um AV, hein, mano? Eu tenho. No level. Por enquanto ainda não. É, pois é. Vou pra usar. Mas é. Não, prepara. Você vê que a gente tá tomando tiro sem ter muita noção de onde é. Eu achei que o sol era um sniper me dando em mim. Eu também. É, toda hora. Toda hora eu também. Eu bulco o sol. Nunca vi sol com luz branca, mano. O meu é amarelinho. Bem amarelinho. Não é o sol, não. É um flare. É um flare que tem alguém capturando área ali. Corpo aí na frente. Cuidado. Ah, é. O sol tá pra trás na direita. Aquele cara que quebrou o shield tá por aqui. Nossa, tá muito perto, hein, mano. Vou entrar nessa casa aqui. Não vou trocar na... Ó, já vi. Já vi. Não tá perto não. É lá, ó. Tá. Subido por aqui. É, vi também lá passando. Vambora, então. Pega um spotzinho safe aí. Caralho, eu nunca tinha vindo aqui. Tem turno alto da montanha ou eu tô olhando pra trás, hein? Eu tô olhando pra alto da montanha, mas tem muita pedra na frente. Eles devem estar no... No positivo. Ali, correndo. Ali, correndo. Primeiro lugar. Mano, vamos nessa lojinha aqui? Vamos. Eu quero comprar vante. Eu tô com a L-Strike, vai. Dropei boss in bed, se não quiser. Alguém precisa de máscara? Não. Precisa de máscara, Pedrinho? Tô, tô, tô. Acho que eu vou comprar um auto-revive, velho. A gente já foi pro Golag, né? Já. Não, pior que não. Foi não. Já chegando. Marcando nova sua procura. Fomos. Revivemos os três. Os três fomos lá. Ah, é. Pode vir pra aqui. E a gente caiu exatamente aqui, velho. Quando a gente reviveu. Foi. Dropa a grana. Dropei, dropei, dropei. Pronto, revive. Vamos almoçar, vamos almoçando. Porque os caras da montanha vão ter que descer agora. Vamos. Então, só que eles estão no high ground, hein? Eu tô com duas smoke aqui. Eu tô com... Eu tenho um molotov e granada de radar. Vamos subir a montanha ou vamos por baixo? É melhor subir, né? O foda é que tem pedra que não dá pra subir. Eu nunca sei. Eu acessei. As pedras são horríveis. É, são horríveis mesmo. Question. Ih, tem cara lá não tá dando no guys ainda. Cuidado, hein? Muito aberto. Vamos pegar aqui, ó. Termita a lançada. Que? Eu fui marcar e joguei a granada. Marcou, deu pra ver, deu pra ver. É que eu joguei Apex ontem e no Apex eu marco no scroll também, além do F. E aí o scroll aqui joga a granada. É, eu tive que tirar isso do scroll e colocar ping pra não confundir o que eu fiz com uma Troy Knife. Velho, tira atrás, mano, é? A gente pode esperar ali sim, mano. Ou a gente pode continuar avançando também, né? Ó, já começar a ir marcando lá em cima, ó. Se por acaso fechar aquela barragem lá, a gente tá fodido. Ali, ali, ó. O cara acabou de soltar um flare ali e resgatar o amigo. É, aqui embaixo da gente, é mesmo. Perto? Ah, do lado. Nossa, é bem perto. Ó, o amigo dele tá caindo lá em cima, ó. Vamos ver onde o amigo dele vai cair. Fica esperando. Cima da gente, cima da gente. Espera o amigo cair. Espera o amigo cair. Ah, eu tô olhando pra um pássaro, não é o amigo. Aqui, ó, amigo dele. Aqui, ó. Espera. O que foi isso? Ele matei, ele morreu? Na queda, não? Ele soltou e abriu. Ele soltou e abriu. Tá caindo em mim? Tá caindo na gente aqui, né? Cuidado. Ah, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí. Deitei, deitei, deitei. Ah, e... Caralho. O cara tava deitar dentro da pedra. Caralho. Dó da torre, dó da torre, dó da torre, dó da torre. Tão um silencio naipado, corre pro negativo. Tem cara pra esquerda, Pedro, tem cara pra esquerda. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô no chão, me ajuda a levantar. Ali, Pedro, ó. Agora eles têm a cover do ônibus. Tentei um no peito dele. Batei, deitou. Boa, 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 boa. Tinha um aip, tinha um aip, caiu. Aqui, aqui, em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima e atrás, cercados. Deitei, 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 deitei. Vai lá, finalizava. O Patif usou alto. É, vai, eu tô me levantando. Vai, 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 relaxa. Agora não dá pra saber se ele gastou ou não. Cara, que toque, que toque, que toque. Ó, na esquerda, na esquerda. Me lendo você de sniper. No meio das árvores, Patif. Mais pra esquerda, mais pra esquerda. Vem pra direita, vem pra direita, vem pra direita. Deixa o cara, deixa o cara. A gente tá fora da safe, vem. Mano, passa na loja, não tem dinheiro. Caramba, vocês tão muito pobre. É porque a gente juntou todo o dinheiro e mandou embora. É, vocês não pegaram o luxo dos caras também. O cara da torre pulou, o cara que tava na direita tirando da torre pulou. Vem, Pedro. Boa. Nossa, eu morri muito na burrice, velho. O cara tá em cima do prédio ali. Sim, já pulou, já pulou. Quer tentar pegar um cara, pegar dinheiro? Dinheiro? Era o caminho, mas a chance da gente se fuder é muito alta também, né? É, não. Tenta jogar pra ganhar agora, 12 squad. Ali, Pedro. O pau tá comendo ali no hospital, velho. Vai pra save, vai pra save. O cara tá fechando. Ali. Indo. Me viu. Patifin, esse cara é muito rápido. Patifin, vim mora, Patifin. Vai, 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 vai. Olha essa mira, mano. Parece um Frankenstein, velho. Caixa fechada aqui. Ele vai achar dinheiro aqui. Deixa a caixa muito grande, mano. Deixa a mira, a arma muito grande, né? Tampa muito a tela, essa porra. Minhas balas tão quase acabando, mano. Tô novento. Vai pra direita. É, eu tenho, eu tenho, Pedro. Aqui, ó. Vou trocar aqui, ó. Dropei todos os meus municípios aqui, ó. Baixa o calibre aqui. De jeito pra ativar, de jeito, de jeito, de jeito. Tem umas casinhas aí, ó. Hum, nice. É, não tava loteado aqui, não. Só cuidado que a galera vai vir correndo do gás. Eles estavam aqui. Acho que tem cara aqui em cima. Tem cara aqui. Estão atirando em mim. Pulou, pulou, pulou. Deitei esse. E em cima tem outra. Finaliza, finaliza. Derrubei, derrubei o de cima. Falta um, Pedro. Eles podem estar com auto-revive. Finaliza os caras. Ó, alguém se reviveu. Alguém se reviveu. Os dois se viveram, Pedro. Ó, o cara desceu. Tá aqui embaixo, putfinho. Esquerda. Levanta e luta! Mano, vocês deitaram o squad inteiro, os dois, auto-revive. Que merda. Chegando o gás. Gás se aproximando. Realogando a zona segura. Não! Cadê ele? O gás, o gás, gente. O gás, o gás, o gás. O gás, o gás, vai daí. Da hora, eu perdi. Passamos os caras a pegar o dinheiro, né? Eu tentei. Não. Quatrocentos, os caras tavam fudidos. Deslocou um pouco. Caixa de armamento aliada chegando. Eu troquei meu keystreak mó bom por um keystreak merda. Mano, eu acho que eu vi um cara caindo de paraquedas na esquerda da caixa, tipo. É para a tua esquerda. Tá. É, deve ter caído. Os caras focam na caixa quando é para cair. Ele deve ter caído nesse bagulho de bombeiro ali na esquerda. Olha lá, lá mesmo. Tem cara na esquerda e tem cara na direita, Pedro. Vem vindo. Estou atrás de você, meu cabelo. Olha lá, não, no bagulho de bombeiro, mano. Estou vendo? Ah, merda. Aqui embaixo, perda, gente. Mais uma equipe eliminada. Patio, atrás de você, sem medo, tem um bagulho. Consegui pegar o dinheiro daquele cara. Atrás, Patio, atrás, Patio. Para onde? Para onde? Pinga. É, para trás dele, atrás dele. Atrás dele, atrás dele. Está se fechando. Lançando fumaça. Puta, que bagulho merda, hein, velho. Cara, onde eu marquei. Cara, onde eu marquei. Ele, olha, na direita. Aí, ó. Onde está a caixa? Ele está parecendo um EV. Dois caras. Fiquem de olho em inimigo. Querem esses dois x2, Patio? Cara, eu vou... Vamos sair fora. Cara, se vocês matarem aqueles dois caras ali e pegarem o dinheiro deles, vocês conseguirem levantar também. Mas você chegou ao top 10. Eu também. Eles estavam campeirando. Dá para vocês entrar pela janela e pegar esse campeirão lá dentro. Olha, eles estão no andar de cima. Está parecendo um EV ao andar de cima. Não tem granada? Não. Não. Só smoke. Dá para subir. Patio, sobe nessa cerca, na horizontal e sobe ali. Tem que ler na porta. Vai correndo reto e pulando direção da casa. Não dá, não. É muito alto aqui. Eu não vou conseguir, não. Eu peguei uma caixa em cima já. Peraí, a gente tem que matar esses caras. O último... Ai, tomei. Tomei, tomei, tomei. Ele pulou, ele pulou. Não, não. Está na janela ainda. Tiro lá de cima da janela. De cima, Pedro. Tiro de cima. Tem que achar uma placa aqui. Se eles conseguissem matar as caras, isso é muito bom, velho. Pedrinho, tem um parkour que dá para fazer aí, Pedrinho. Você sobe nessa coisa, vai correndo e pulando direção da casa, mas do outro lado. Tinha outra claim. Aí, perdi esse, tomou. Ah, tinha outra claim. Eu tenho self, eu tenho self, eu tenho self. Vem, vem, vai, usou, usou. Eu estou dando cover. Vai, pode ir, vai, vai, vai. Ele não te viu, ele não te viu. Ele está mirado em mim. Puta, calma. Está em cima ainda? Não, está embaixo. Eu acho que ele subiu de novo. Estamos dentro do círculo. Se preparem para o ataque. Fica... Que ódio, velho. Se tivesse uma granadinha aí, era o esquema. Zerado. Não tem granada na loja para comprar? Não. Olha o cara na direita, para ativar na direita. Eu vi. Nossa, ele vai roxando. Não, mas eu coloquei uma turret. Ela atira sozinha, ela atira essa porra. Não, 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 não. Atiu não. Esse aqui está que está sentindo. Escada. Agora é com você. Carro se aproximando, realocando a zona segura. É dois squad, Patif. Joga safe. Você foi embora? Foi não. Não tem o que fazer. Ah, tomei. Patifinho, desceram os dois. Se ele tivesse ficado no crossfire. Não, eu matei um dos dois. O outro estava estunado. Nossa, que merda. É nem mesmo, Patifinho. Sai não, você não. Você tem cover dentro da safe, cara. Aí está fora da safe. Não, tudo bem. Calma, dá para esperar. Eu estou com máscara. Está chegando. Pulou. Eu acho que ele deitou alguém. Eu vi um. Eu também ouvi um. Quatro pessoas, três squads. Tinha outro revive. É de outro squad, esse é o último squad. Um dos que você deitou. Tinha outro revive. O seu correio. O seu trabalho está frio. É um x-x-x, Patifinho. Me respeita, meu parceiro. Vambora. Como assim, mano? Foi linda. Vambora. Um abraço aí para o Upbeat, para o Nexp, para o Lucifer Pennywise. Ah, que maravilhoso isso. Embaixo e em cima de mim aqui, só os patos. É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal? É isso mesmo, pessoal? Nossa, eu estou tremendo, velho. Eu vou zé atirando no... Aí desisti.